Declamo de minha autoria a poesia contra as mentiras e corrupções. A América depois se descobriu, a América tem seu nome, mas com o nome e nome da Espanha, juntos tem um poder de fome. O planeta tem mais água do que terra, e o que tem debaixo dos oceanos? Quem contou esta mentira, enganou nós humanos. Nosso planeta é oval, é correto, não é superfície plana, quem afirma isso, mente e se engana. De outro assunto político eclesiástico, Joana D'Arc foi cruelmente assassinada, por conveniência medieval na época, cruelmente na fogueira queimada. De corrupção no futebol é um exemplo, o Corinthians não é bicampeão mundial, não ganhou duas libertadoras da América, favorecimento corrupto de maneira ilegal. O governo comunista vai te devolver, não acredite, não vem que não tem, esse tipo de governo corrupto e bandido, não devolvem nada a ninguém. A todos os adeptos marxistas, eu digo, se o comunismo fosse bom, é o que mais matou neste mundo, assassinaram perto de um bilhão. Infiltrados até nas igrejas, com a nova ordem mundial, aliados ao que não presta, eles só querem o nosso mal. Do nosso governo e fraudes, falam das urnas eletrônicas, das manobras eleitorais e insanas, consequências tristes e crônicas. No regime militarzinha, ordem e progresso, no atual regime tem desordem e retrocesso. Por falar em governo, mas sobre isso é democrático, mentiroso e corrupto, é bem demônio crítico. Os corruptos brasileiros dizem que são inocentes, no rombo do dinheiro, estão sempre presentes. Por falar em corrupção, temos a lama jato, mora pica corrupto, vão aos corruptos insanos, de fato. Meu alerta, companheiro, políticos honestos, quantos tem? Aos pulhas e sucias digo, que não valem um vintém. Denigrem o regime militar, para se perpetuar no poder, mas impostos feitos por impostores, é difícil trabalhando assim sobreviver. Hoje estamos numa ditadura, onde nos obrigam a votar, para eleger a maioria corruptos, depois, por anos, nos roubaram. Muito obrigado.